Alguns versos do Romanceiro da Inconfidência, autoria de Cecília Meirelles. Liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda. Já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Uns querendo ouro e diamantes, outros liberdade apenas. Todos querem liberdade, mas quem por ela trabalha? O humano resgate custa pesadas carnificinas. Quem morre para dar a vida? Quem quer arriscar o seu sangue? Pois o amor não é doce. Pois o bem não é suave. Pois amanhã, como ontem, é amarga a liberdade. E eu acrescento, mas vale a pena sim. Já podeis na pátria, filhos, Que é contente ao mundo digestivo. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Para a gente brasileira, onde vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou ficar o seu sangue. O Brasil O rimão mais poderosa O rimão mais poderosa Do mundo é brasileiro Dava gente brasileira Longe vá Temor serviu Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil As ímpias falanges Que apresentam Falso hostil Vossos peitos Vossos braços São muralhas Do Brasil Vossos peitos Vossos braços Vossos peitos Vossos braços São muralhas do Brasil Brava gente brasileira Brasileira Longe vá Temor serviu Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre Vou morrer pelo Brasil Parabéns Parabéns ao brasileiro Já com o cara que eu estou a pátria livre Já com o cara que eu estou a pátria livre Eu estou a pátria livre O universo Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil